aqui tem tudo o que tem aqui dentro aqui a foto da vítima alguns registros da polícia o que é legal eu não sei se ele é casado ou se eles são casados ou não um suspeito pessoa de interesse dias não de suspeito olá pessoal meu nome é patrícia seu canal laris lugares hoje é do meu aniversário eu ganhei alguns presentes dos meus filhos e cá estou eu com meu hobby de seda igual mas claro que igual aos participantes do 9 day fiancé porque eles assistem a tv não eles lêem os comentários da internet é do 9 day strikes back e eles estão com um hobby de seda e daí eu só comentei nossa que chique eu teria eu queria ter um hobby de seda pois eu ganhei um ea dela também olha aqui ó o que ela escreveu lê voz alta feliz aniversário sobre esse bosque cosmic brownie a das mãos do leão pra ti aproveita sim porque nós compramos isso aqui ó e se o leonardo acha antes da gente se foi né então daí ela escondeu um caminho a bela fez este desenho da minha bi é felina meu menino ela juntou as duas coisas que eu amo o meu desenho dela ela que fez e outra mim e também temos o jogo do leo que nós vamos abrir agora olha que legal isso isso aqui é como se fosse as evidências não é provas 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 do crime estão aqui tá lacrado né e esse aqui é um cold case file são homicídios são crimes que ocorreram e que não foram solucionados e foram arquivados pela polícia obviamente isso aqui é fictícia mas ele vem assim lacradinho e vem a pasta com tudo dentro com todas as informações como se fosse um um detetive da polícia receber um cold case file pra solucionar então vamos abrir agora quer tirar as coisas daqui pelo que eu vi isso é um montão de coisas que vêm dentre pistas sim um montão eu tô até com pena de abrir porque ó diz aqui ó selado por quem a data a vítima a data provas vamos abrir vamos abrir vamos abrir vamos tomar o lugar mais divertido é direto mais do que o meu ebay bônus olha que é um veloque bônus deve ser uma pista caso do é eu vi que tem isso não abrir até não abrir até completar o objetivo 1 não abrir até até completar o objetivo 2 e o 3 e temos aqui uma pasta que legal isso aqui que legal gente as instruções as evidências aqui são as provas aqui é um envelope com as provas é não sei o que tem dentro não faz nenhuma ideia mas a foto da vítima deixa eu ver ela rest in peace como que é o nome dela? é... 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 Que máximo! Que máximo! Ah, o report da polícia Nossa, onde ela foi batida? Sim! Casamento Convite casamento Aqui também, ó, sobre os machucados dela as lesões Ai, olha Que legal! Digitais Ah, aqui tem um mapa Tá como se fosse escrito ou não Tá, assim, como se fosse rabiscado em cima a mão Mais um recorte de jornal Uh, será que esse é o suposto? Olha até atrás, ó, tem até propaganda Assim, ó, como um jornal mesmo Coloca aqui mesmo, Vá, que isso é importante Né? Tô colocando a ordem Essa pessoa aqui, eu não sei quem é A pessoa de interesse, ah, esse aqui é o O noivo dela É o noivo? Ou, eu não sei se ele é casado, se eles são casados ou não Um suspeito Pessoa de interesse, Dias, não de suspeita Aqui tem mais um Aqui tem mais um Imagina se acha duas pessoas na rua, na verdade Aqui tem mais um Talvez seja aqueles Caras criadas É, e aqui tem mais um Nossa, isso é muito legal Muito legal Tem mais isso aí Espero que seja bem difícil É, espero Eu acho que deve ser, né? Que teste assim, que aí é o máximo É, isso aí É mais ou menos parecido com aquela Da sala que tu tem que encontrar as coisas pra sair É mais ou menos parecida Ah, muito legal Agora vamos fazer Tô lendo aqui o resumo desse caso então É, ela foi morta num estacionamento Durante o ensaio Da janta do casamento Falei certo? Uhum Tô traduzindo tudo torto aqui Ah, e ela foi assassinada então Na noite anterior do casamento dela Por isso tem o convite do casamento lá Uma pessoa foi presa pelo assassinato E passou mais de duas décadas presa Sendo inocente Então Seu trabalho é provar a inocência dele E achar o verdadeiro assassino Mas quem foi ele? Não, aqui tem tudo o que tem aqui dentro Tudo isso aqui Aqui nas evidências Provas Tem inclusive uma foto do corpo E aí tem outras fotos aqui Terão que ser analisadas Esse era o cara que foi preso que é inocente Nosso objetivo no momento O objetivo 1 É provar que ele é inocente Então vai chegar uma hora que nós vamos ter alguma prova Inegável de que ele é inocente A partir daí nós vamos ir pra etapa 2 Só que eu não sabia disso Desse objetivo antes Então eu não li com o objetivo Com o olhar de provar Eu tava procurando provas de que outras pessoas tinham feito Mas não que ele não tinha feito Por enquanto o que vocês estão achando? Por enquanto Parece que o policial Tá querendo se livrar do caso logo E tá dando a culpa pra pessoa mais fácil E mais Fácil de ser culpada E com menos condições pra Sei lá Pra ter um advogado melhor e tal O noivo que eu achava que talvez fosse o primeiro Eu posso dar um voto de confiança nele Dá uma convenção que ele é culpado ainda Mas ele age meio estranho Sim, ele age E outra coisa que eu também queria falar É que o... Como que é? Stacy? Não é daquele? É um officer É, um detetive Ele não deu nenhum giz pro... Pro... Pra ele Advogado Advogado Não, ele vai pedir depois Ele falou Ah, eu posso pedir pro meu advogado Ele disse Ah tá, enquanto ele chega Fica em silêncio então Sim, mas por que que ele colheu o depoimento dele antes? A primeira coisa que ele tem que falar é que... You have the rights to remain silent Mas... Ele começou a falar, eu acho Não Ele... A primeira coisa antes de tirar o depoimento de uma pessoa É falar que ela tem direito de ficar calada Sim, mas eu acho que ele quis falar Ou... Alguma intenção ele tinha Se ele prendeu ele falando isso Talvez ele teve... Aqui nessa foto eu tô dizendo que a rua Que é... Cresce alguma coisa que não cresce direito é um sentido Só que eu não sei... ó Que é um sentido Só que eu não sei qual que é o sentido Ser assim Ser assim Porque se alguém tivesse lido na contramão, claramente... Bem, estamos aqui há quantas horas já? Umas quatro Umas quatro horas nós não conseguimos parar Quer dizer, só conseguimos parar pra descansar um pouquinho e comer Porque nós não conseguimos deixar de lado Isso aqui é muito bom, muito bom E essa aqui é a primeira parte Então é uma de trece Depois que nós conseguir resolver essa primeira parte aqui Nós temos aqui no site Pra poder abrir os envelopes seguintes Que vão ter as pistas seguintes aqui, ó Pra ir seguindo Porém... Eu acho que nós já temos um grande suspeito Acho que sim Já temos um forte suspeito Vamos ver se estamos certos, né? Mas é muito divertido Super indico esse jogo Muito legal mesmo Tchau 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 Tchau